Fala aí galera, beleza? Aqui em Fala é o Teflash e bom galera, dessa vez aqui, na verdade dessa vez não né galera, é a primeira vez aqui eu vou estar trazendo o primeiro vídeo do canal E galera, esse vídeo do canal a gente vai estar falando sobre como vai ser o canal, alguns conteúdos que eu espero estar trazendo pra vocês E galera, eu também vou estar gravando aqui, daqui a pouquinho ele já vai vir entrar aqui no meu mundo, é o Cyclope Gamer velho É o meu primo que também vai estar gravando junto com a gente sempre E durante essa semana a gente só vai estar gravando mais tutoriais, não vamos estar gravando muitos vídeos de séries, por quê? Porque a gente vai esperar um primo meu chegar lá do Rio de Janeiro pra gente poder gravar com ele, entendeu? E daqui a pouquinho o Cyclope tá entrando aqui, ele já tá aqui do meu lado, fala aí Cyclope E aí galera, tudo bem? Ele já vai estar entrando aqui, ele só tá instalando o Minecraft, porque eu tava enviando ontem a oficial pra ele que ele ainda não tinha Aí a gente tava jogando o Playstation ontem, a gente acabou se distraindo e esqueceu de instalar, agora ele tá instalando E fala um pouco aí do seu canal, o Cyclope Ah, não tenho muito jeito pra ele Ah, valeu Isso aí a gente aprende com o tempo, eu também não tenho Igual galera, se esse vídeo não ficar muito bom, é porque agora eu ainda tô aprendendo essas coisas É porque é o primeiro vídeo, mano, sei lá, eu tô meio coisa, porque Meio coisa, nossa Eu tô meio nervoso, entendeu? Aí, mas vocês não ligam com isso não, velho Porque é a primeira vez, isso Mas a gente vai estar gravando, melhorando Espero estar melhorando aqui, né? E se vocês gostarem dos vídeos, vocês deixam o like, não se esquecem de se inscrever Agora é isso, mano, a gente vai estar gravando aí Agora eu não sei se vai dar pro Cyclope entrar, né? Porque ele tá demorando a entrar e eu já tô ficando sem palavras aqui, mano Espera que eu tô quase lá Eu já tô ficando sem palavras Calma Tô baixando Ai, mano Mas Galera Agora a gente vai jogar um pouquinho, né? Agora? Só pra Só pra Se a gente tá bom mesmo É Preciso cortar umas bandeirinhas aqui só pra ficar dois blocos de altura Não entra ainda, Cyclope Porque ainda agora você espera eu dormir Tá ficando de noite, eu já tenho cama Mas você não entra ainda não Você está lá, você não entra não É, velho Só que aí vai ficar duas horas eu ficar dormindo lá E enquanto você tá passando a noite em claro Não vai dar assim Aí, vou dormir agora? Não dormiu? Meu meu coxinho já tô estalando É, galera Mas, então Isso aí é o vídeo, mano A gente tá tentando gravar o quanto Máximo Caralho, velho Como que é um tantinho de tempo desses palmosos monstros, assim? Caralho Ferrou, ferrou, ferrou Ele ferrou tudo Ai, ai, ai Esse pequenininho é viado, tá? Viado, não Ele não pega fogo, velho Não pega fogo, não Ele é muito rápido, só não atinge ele Ai, ai, ai Deixa eu fazer uma espada, né, galera Porque Sem espada não dá Não, porque ele não faz uma papa se ele for na cabeça É, vou fazer, né É, então Minha coxinha tembo sumiu Ou ela tá no inventário? Tá no inventário Ai, ai, ai Então tá Concluído Então Instalou ali o dele Agora eu vou Vou tentar matar essas vaquinhas Tentar não matar elas É Ele já vai tá entrando aqui E ele vai falar um pouco sobre o canal dele Como isso vai ser o conteúdo dele E essas coisas Porque eu já Vou ficar Falando aqui Mas na hora que ele entrar Ele já vai Ele já tá pensando aqui em algumas coisas pra falar E na hora que ele entrar Ele fala, galera Não se preocupe Vocês já devem saber desse bug, né Dessa versão da ovelha Se você continuar batendo nela Depois que ela tá morta Ela dropa mais algumas Algumas Lanches Peraí Eu vou tá fazendo aqui O machado Não Fazendo picareta Vamos lá É, pô Se eu não me troco a skin Não tá aparecendo um negócio Vou agulhar Vou agulhar Você tá sem a skin A skin ficou? Não A minha skin aí Peraí Peraí, galera Só vou dar uma pausa no vídeo Rapidinho E galera Ó Não deu pro Pro Raider Entrar Pro Raider Nossa, que isso Não deu pro Ciclope entrar Então Esse foi o vídeo, galera Se vocês gostaram Deixa o like Mas Não decimpo muitas coisas Porque agora que eu estou começando Então ainda estou aprendendo Aprendendo a falar mais Entendeu? E é isso, galera No próximo vídeo Será de tutorial Espero que vocês gostem Desse do próximo E Então agora a gente vai gravar Um vídeo lá Pro canal do Ciclope, né? E galera Então Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de se inscrever Deixa o seu like E Esquenta o dedão No like mesmo, galera Pra gente poder Tá batendo Alguma meta, né? A gente ter uma meta Pra gente bater, né? Porque A meta é de um like É, de um like Isso aí é foda Então, galera Esse foi o vídeo Falou Valeu E fui